É muita coisa no Cruzeiro, eu fico vendo, né, tava fazendo um histórico esses dias, é ação judicial de jogador, é muita coisa que tá acontecendo, é ação de conselheiro pedindo a saída de diretor, é ação de conselheiro pedindo pra que os conselheiros remunerados não votem na eleição de amanhã, ou seja, é uma confusão geral que tá acontecendo no Cruzeiro, vamos ver como que vai ser amanhã também essa eleição no Conselheiro. A pior crise do Cruzeiro. É, o diretor-geral Sérgio Nonato disse que inclusive aquele empréstimo de 295 milhões que o Cruzeiro queria, já foi por abaixo que ninguém vai querer emprestar esse dinheiro pro Cruzeiro na situação que foi apresentado. O quanto que manchou a história do clube, Vinícius, pra você esse escândalo? Ah, sim, porque manchou demais, porque o Cruzeiro era tido como uma equipe que extra a campo, era uma equipe sempre muito organizada, né, tinha sempre as contas em dia, eu cresci antes mesmo de ser jornalista, eu cresci vendo o Cruzeiro sempre sendo exemplo de contas, de contas organizadas, sempre um time organizado no seu extracampo, e que isso se refletia dentro de campo, né, com títulos, com conquistas, com grandes times. Hoje o Cruzeiro, como o José falou, vive uma crise, uma situação que o torcedor do Cruzeiro não está acostumado a ver. Ver o Cruzeiro, em vez de nas páginas de esportes e sim nas páginas policiais, isso é uma coisa muito séria, isso é uma coisa que reflete muito na história do Cruzeiro, que daqui a dois anos vai chegar aos 100 anos. Então isso é muito sério, é muito complicado, isso impacta muito, não só dentro de campo, mas fora dele já está impactando porque isso pode atrapalhar com que o Cruzeiro tenha conquistado finanças, futuros investimentos, pode fazer com que o Cruzeiro seja uma equipe que caia de produção, em todos os sentidos, então acho que isso tem que ser resolvido o mais rápido possível. Eu já fui contra mesmo, tem uma reunião no dia 8, por exemplo, também. Eu fui contra isso acontecer, porque tem uma reunião depois da Copa do Brasil e depois da Libertadores. Isso tinha que ser resolvido agora, não tinha que esperar os jogos contra o Atlético e contra o River Plate para ser resolvido. O Cruzeiro tinha que resolver essas situações imediatamente, porque o ano continua, o time dentro de campo precisa jogar. E não adianta falar que o time é experiente, tem jogadores já rodados que poderá lidar com isso, porque não, isso impacta dentro de campo e se isso não for resolvido, o Cruzeiro pode, sim, até o final do ano, sofrer diversos problemas que podem acarretar na produção do time fora de campo e na produção dentro de campo. Só para a gente lembrar a situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, Vamos dar uma olhadinha nos números do Cruzeiro, no Brasileiro até aqui. O Cruzeiro é o 18º colocado, são 8 pontos em 9 jogos, um aproveitamento de 29%. São 2 vitórias contra Ceará e Goiás em casa, 2 empates, 5 derrotas, 9 gols marcados e 16 sofridos.